Salve meus camaradas e minhas camaradas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. E pessoal, vamos ver aqui o que o Everton Ribeiro falou após o empate do Flamengo e muitas críticas da torcida contra o Flamengo. A torcida criticou muito e vamos ver aí o que aconteceu, o que a mídia falou sobre esse empate do Flamengo com o time reserva do Internacional. Espero que vocês gostem do vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se você já é inscrito, deixa aquele like maroto. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixa o like e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, beleza meus camaradas e minhas camaradas? Então vamos dar início aqui no nosso react, vamos ver aqui o que a mídia reagiu após esse empate do Flamengo com o Internacional no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Everton, a torcida tem razão em vaiar o time hoje? Acho que sim, está no direito deles, vieram, prestigiaram, nos incentivaram e a gente não conseguiu corresponder. A gente está devendo, estamos abaixo do que a gente pode. Hoje tivemos a chance de jogar em casa, fazer mais, criar mais, poder ter mais chances e não fizemos. A proposta do Inter venceu a nossa e a gente tem que saber quando estiver difícil, dar um jeito de fazer gol, botar pressão, porque a gente tem que vencer. Em casa é mais que obrigação e a gente sai devendo mais uma vez. Você está falando da Vaia? Vamos ouvir a Vaia? Antes da gente ir para o Maracanã ao vivo, o Pedro Henrique Torre vai trazer o que está acontecendo lá com as informações do Flamengo. Vamos ouvir? Sobe o som, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É difícil até. O Gabigol responde com palmas as Vaias. A gente estava falando, não sabe se é Vaia ao Gabigol. Foi uma atuação. Ele fez um chute a gol, né? Aliás, o Flamengo, a gente vai ver as estatísticas daqui a pouco. O Gabigol certamente não é um problema do Flamengo. Não, não é um problema. Tem certeza que não soube disso. Foram 12 chutes a gol. Foi o segundo jogo do Brasileirão com menos chutes a gol. Isso é uma coisa muito séria. A gente vai falar das estatísticas já já. Mas, de qualquer forma, o Gabigol tenta trazer a torcida mais uma vez para apoiar, como ele costumeiramente faz. Vamos lá para o Maracanã. Pedro Henrique Torre tem os detalhes. Cadê os jogadores, Pedro? Pedro, teremos entrevistas, aquela chamada zona mista, os jogadores saindo. Qual é o clima? A pressão é grande para cima do Sampaoli. A gente viu pelos sobe-sons, como a gente chama, pelos sons da torcida e pelo clima da entrevista coletiva. Pedro Henrique, cadê o Pedro? Está aqui? Aí! Fala, Pedro. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Tudo bem, Edu? Um abraço. Boa noite. Boa noite a você, a todos os amigos que estão com a gente aqui no Sport Center. Olha, vocês ouviram muito bem aí, viram, ouviram pelo sobe-sons, enfim, os sons da arquibancada, que o clima está pesado para cima do Flamengo, enfim, depois desse jogo contra o Internacional, empate em 0x0 contra o Inter, basicamente reserva, né? A gente pode classificar dessa maneira. O Inter muito preocupado com o jogo contra o Bolívar, na terça-feira. Tinha nem o Cudê, estava aqui, estava suspenso, enfim, o Lúcio Gonzalez, que foi o comandante nessa noite. E aí você me pergunta, cadê os jogadores do Flamengo? Eu vou dar um passinho para o lado aqui para mostrar o seguinte. Este local aqui, que está vazio neste momento, seria a zona mista do Flamengo. Então não teremos, zona mista, o Flamengo informou que os jogadores não concederão entrevistas na noite deste sábado, depois desse empate em 0x0. Um clima pesado, como vocês puderam observar aí, xingamentos ao presidente Rodolfo Landim, ao vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, chamando também o time de sem-vergonha o tempo inteiro por conta desse empate. Uma frustração muito grande, acho que não só pelo resultado, Edu e amigos, mas pela atuação do Flamengo, que não evolui em nada. Acabou de passar aqui o Gabigol no fundo. O Flamengo não evolui, não evolui, parece que vem frustrando demais os seus torcedores. Teve duas lesões no primeiro tempo, lesões aparentemente musculares, com problemas na coxa esquerda. Tanto o Arrascaeta com 15 minutos de jogo, aí o Luiz Araújo já, que era até uma novidade hoje, com 30 minutos de partida, eles saíram com lesões musculares. Isso causou até certo espanto, que a gente pode observar de pertinho, assim, os torcedores do Flamengo no Maracanã. E durante essa semana também, houve a notícia aí de que vai ter, cada jogador tem a sua questão particular. Mas teve notícia que vai ter uma festa do Gabigol, teve também a questão de que o Arrascaeta foi num programa de TV. Então, os torcedores ali, aí a gente ir reforçando, cada jogador tem a sua questão particular. Mas a gente observa na arquibancada alguns torcedores gritando e mencionando isso, revoltados com essa situação, porque durante a semana o Fluminense enfrentou a Olímpia, que era onde o Flamengo gostaria de estar também. O Flamengo acabou eliminado da Libertadores. Isso tudo parece que vai se acumulando, esse clima de pressão, e é o que trouxe aqui para o Maracanã. Talvez um torcedor muito otimista do Flamengo, pensasse numa recuperação também no Campeonato Brasileiro, um arranque, quem sabe, depois daquele gol lá, um apagar das luzes contra o Coritiba, o início de retorno, uma boa arrancada, diminuiu os pontos para o Botafogo, o Botafogo joga amanhã. Mas o Flamengo, mais uma vez, ficou a ver navios, deixou pontos escapar aqui no Maracanã. Um clima mais pesado, e aí a gente notou hoje, pude observar ali, a nossa equipe fez até imagem, se depois a produção quiser recuperar, temos a faixa ali atrás de um dos gols do Maracanã, o Brasileiro é obrigação. Uma faixa que virou moda lá no final de 2008, salvo engano, quando o Flamengo foi eliminado por aquele time do América do México, o Cabanhas, aquela grande tragédia que todo mundo chamava aqui, aquela faixa perdurou até o Flamengo ser campeão brasileiro em 2009. Então essa faixa voltou para cá no Maracanã, o Brasileiro é obrigação. Ficou ali atrás de um dos gols, então são elementos que vão compondo o clima de um Flamengo sob muita pressão, muita pressão mesmo, para cima de diretoria, jogadores e também do técnico Sampaoli. Vocês falavam das vaias ali, as vaias pareceram, pelo que a gente pôde observar, com as reações de torcedores direcionadas ao Gabigol mesmo, na hora que ele foi substituído, ele até aplaudiu ali a torcida, fez aquela composição com os torcedores, mas pareciam direcionadas a ele, o Gabigol, e durante a escalação do time não houve vaias aos jogadores, mas no momento que apareceu o nome do Sampaoli, aí o nome dele sim foi vaiado pelos torcedores do Flamengo no Maracanã. Então tem para todo mundo a distribuição de insatisfação aqui dos mais de 50 mil torcedores que estiveram por aqui no Maracanã. E só lembrando, para fechar, próxima semana, 2 de setembro, o confronto do Flamengo no Campeonato Brasileiro vai ser contra quem? Botafogo, no estádio Nilton Santos. Então uma parada dura que o Flamengo vai ter aí essa semana de preparação. É o tal tapetinho do Botafogo. É difícil, hein? Jogo no tapetinho. É, beleza. Mas é isso. Obrigado, Pedro, com informações importantes, né? Por exemplo, confirmando que as vaias foram para o Gabigol. Qualquer novidade, então, é contigo, tá, Pedro? Pedro, a gente volta contigo. Se tiver alguma novidade do Flamengo, é só chamar, tá? Combinado, Edu. Um abraço a você e todos aí. Grande abraço. Pedro, sim. Então é isso aí, rapaziada. Como nós vimos aí, né? A equipe do Flamengo vaiou bastante aí, né? O principal alvo aí foi o Gabigol e Sampaoli, né? Pessoal, comenta aí na opinião de vocês, né? O que você está achando do Gabigol nesses últimos jogos, né? Vale lembrar que o jogador mal está pegando na bola finalizando muito pouco, né? Para um homem de área, para o que a gente está acostumado ver o Gabigol. Será que já deu o Gabigol no Flamengo? Comente aqui a sua opinião. Vou passar aqui também, pessoal. O que o Everton Ribeiro, né? Falou depois do jogo contra a equipe do Inter. O Gabigol, né? O Gabigol não. O Everton Ribeiro deu razão aos torcedores. Falou, estão nos direitos deles. Vieram prestigiar e nos incentivaram, né? Mas não conseguimos corresponder. Estamos devendo ir abaixo do que podemos. Tivemos chance de jogar em casa, criar e jogar mais. Pode ter mais chances e não fizemos. Então, resumindo aqui, pessoal. O Everton Ribeiro, né? Falou o que a imprensa acabou de falar, né? A equipe do Flamengo jogando em casa. É uma equipe que jogou muito abaixo, né? Ninguém esperava um Flamengo da maneira que jogou contra o Internacional Reserva, né? O Internacional é que poupou jogadores porque tem jogo na Libertadores no meio da semana. Então, poupou, não tinha um treinador, time reserva. E o Flamengo não conseguiu vencer a equipe do Internacional. Então, já comente aqui, pessoal, o que você achou, né? Também dessa atuação do Flamengo. E, principalmente, pessoal, o que você está achando do Gabigol. Já está na hora do Flamengo dar um basta aí no Gabigol? Comente aqui e deixe a sua opinião. Esse aqui foi o nosso vídeo. Até o próximo e fui!